Harry Potter morava na Rua dos Alfeneiros Número 4, com seus tios horrorosos e seu detestável primo Duda. Harry, muitas vezes, passava dias trancado em seu quarto e mesmo sendo um bruxo, não conseguia escapar porque era proibido usar magia fora da escola. Uma noite, um elfo doméstico chamado Dobby apareceu. Harry Potter não deve voltar para Hogwarts. Se Harry Potter voltar para Hogwarts, estará em perigo mortal. Dobby desapareceu e logo depois, Rony Weasley, o melhor amigo de Harry e seus irmãos, Fred e George, chegaram em um Ford Anglia voador para tirar Harry de sua prisão. Eles o levaram para a casa deles, a Toca, onde Harry passou o resto do verão, antes de viajar com pó de flu até o Beco Diagonal. Harry encontrou a irmã de Rony, Gina, e foram juntos a Floreios e Borrões, onde o famoso autor, o bruxo Gilderoy Lockhart, estava autografando o seu último livro. Minha nossa, não é? Não, é claro que não. É, é Harry Potter. Senhoras e senhores, este é o momento perfeito para fazer um anúncio importante. Tenho o grande prazer de anunciar que estarei assumindo o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Aposto que você adorou isso, não é, Potter? O famoso Harry Potter. Não consegue nem ir a uma livraria sem sair na primeira página. Deixou em paz, ele nem queria isso. Potter, você arranjou uma namorada? Acho que seus pais precisarão passar fome por um mês para pagar todos os livros que você vai precisar em Hogwarts. É o mínimo que posso fazer pelos pobres e necessitados. Harry, nós perdemos o trem. O Expresso Hogwarts partiu há cinco minutos. Ah não, o que nós vamos fazer? Bem, sei que meu pai levou o Ford Anglia para trabalhar esta manhã e está estacionado na rua Sherring Cross. Certo, é a nossa única chance de chegar na escola a tempo. Certos de que ninguém os observava, Rony e Harry partiram no velho Ford Anglia. Agora só temos que nos preocupar com os aviões. Não consigo ver nada por aqui. Ufa, essa foi perto. Acho que estamos quase lá. Uh-oh, acho que o carro vai parar de funcionar. Vamos, carro. Vamos. Pare, pare, pare! Rony? Rony, cadê você? Aqui, Harry! O salgueiro lutador me pegou! Não se preocupe, Rony. Eu vou voltar para pegar você. Segure-se! Não posso fazer nada. Apresse-se, Harry. Posso abrir arcas com o feitiço Alohomorra. Para lançar um feitiço, aperte e segure o botão do mouse. Para subir em paredes baixas, basta andar em direção a elas. Posso usar essa gárgula como alvo para ativar o feitiço Lumos. Este é um livro que salva o jogo. Ande até ele para salvar seu jogo. Quando desmaiar, o jogo automaticamente voltará ao ponto onde e quando você tocou num livro de salvamento pela última vez. Flipendo! Aposto que se usar o Flipendo nas bagagens, consigo empurrá-las até a borda. Flipendo! Este galho está me esmagando como uma cobra! Alohomorra! Um sapo de chocolate? Sapos de chocolate repõem seu vigor e também são deliciosos. O Alohomorra pode abrir objetos trancados, como arcas e portas secretas. Alohomorra! Bom trabalho, Harry! Agora veja se consegue lançar o Flipendo neste galho para ele me largar. Acho que vi uma área interessante bem aqui. Flipendo! Obrigado, Harry! Estou muito agradecido! Ah, não! Volte! E agora? Meu pai não vai ficar feliz por eu ter perdido seu carro voador. De qualquer forma, é melhor irmos andando. Não quero que o Professor Snape nos pegue acordados tão tarde. O Lumos não apenas cria luz, mas também revela coisas escondidas por mágica. Lumos! Para pular, corra até a beirada e pressione o botão direito do mouse. Tente juntar os feijõezinhos de todas as prateleiras, Harry. Estes são feijõezinhos de todos os sabores. Devo coletar o máximo que puder. Eles serão úteis mais tarde. Use o Flipendo para empurrar o bloco até mim. E então use-o para pular para esta borda. Flipendo! 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 Alohomora! Alohomora! Alôhomora! Esta é uma figurinha dos Bruxos de Bronze. Existem 50 destas espalhadas por Hogwarts. Cada vez que você junta 10 novas figurinhas de bronze, ganha um aumento permanente de vigor. Pressionar a tecla ESC permitirá acessar seu fólio magi e ver as figurinhas de bruxos que você já colecionou. Flipendo! 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 A chuva parou. Pelo menos quando formos expulsos estaremos secos. Venha! Precisamos levantar cedo para a aula! Olhe quantas estrelas! Flipendo! Flipendo! Alô, não morra! Tomara que o Rony não se perca. Alô, não morra! 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 Ah, ah! Ah! Não consigo sair desse jeito! Alohomorra! 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 O dormitório da Grifinória é bem aqui em cima, à direita, lembra? Alohomorra! O dormitório da Grifinória é bem! O dormitório é aqui em cima, Harry! Até que enfim, aí está o retrato da Mulher Gorda. Diga a senha e vamos logo para a cama. Pensei que você tivesse a senha. Por que eu teria a senha? Bem, por que eu teria? Estou com você desde que chegamos aqui. Você está certo. Aposto que sei quem teria a senha. Aí estão vocês. Bem na hora. Ouvi uma história inacreditável de que vocês estavam sendo expulsos por causa de um carro voador. Hermione, por favor, estamos cansados. Você poderia simplesmente dizer qual é a senha. É bom vê-lo de novo, Harry. Aí estão vocês dois. Entrada triunfal. Começaram o ano com uma pancada. Aliás, a mamãe está furiosa. Vocês precisam saber como funciona o sistema de trocas de feijõezinhos que estabelecemos. É baseado em feijõezinhos de todos os sabores. Fred, eu e vários outros sócios temos oferecido oportunidades de negócios em Hogwarts. Ocasionalmente, alguns de nós temos o que negociar. Se você tiver feijõezinhos suficientes, podemos negociar. Nós temos que pegar todos esses feijõezinhos? Eles estão escondidos em todos os lugares. É difícil não encontrá-los. Você precisa juntar o suficiente para começar a negociar o mais rápido possível. Será um prazer fazer negócio com você. Uma vez dentro da sala comunal, Harry foi recebido com animação por seus companheiros da Grifinória. Harry e Rony viraram heróis da Grifinória, graças ao acidente com o Salgueiro Lutador. Harry dormiu bem aquela noite e esperava ansioso pelo seu primeiro dia em Hogwarts. Bom dia, Harry! É hora da nossa aula de Defesa contra as Artes das Trevas com o professor Lockhart. Eu simplesmente adoro os livros dele. Ele é um escritor brilhante. Defesa contra as Artes das Trevas fica no terceiro andar. Siga-nos! Flippendo! Flippendo! Alô, morra! Flippendo! 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 Harry! Defesa contra as artes das trevas fica aqui! Rápido, Harry! Temos que ver Gilderoy Lockhart em pessoa! Oi! Gostaria de comprar algo? Oi! Gostaria de comprar algo? Gostaria de comprar algo? Se você tiver bruxos prateadas que juntar, você vai obter uma chave que abre uma das quatro fechaduras da porta. Veja se encontra as 40 figurinhas prateadas dos bruxos que estão escondidas em Hogwarts e nos seus terrenos. Flipendo! 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 Você lembra onde está, não lembra? É melhor eu sair daqui. O Filch deve estar escondido por perto. Bem, bem, bem. Bem, escutei um barulho e o que encontro? Tinha o Harry Potter e um vaso antigo, em substituível, quebrado. Argo Filch, o zelador, era odiado por todos os estudantes de Hogwarts. Muitos achavam que sua gata, a Madame Norra, espionava os alunos. Sinceramente, eu só sei... Venha, venha para mim. Deixe-me rasgá-lo. O que foi isso? Ah, do que está falando? Ouvi uma voz. E se ouvindo vozes, não vai tirar você dessa encrenca. Vou marcar pontos contra você. Agora vá andando enquanto eu limpo tudo isso. Devo estar ouvindo coisas. Flipeiro! 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 No ponto exato em que a varinha passar sobre as setas, aperte a tecla de seta correspondente. Este exercício tem três partes. Você deve acertar todas as setas corretamente para passar para a parte seguinte. Pronto? Primeira rodada, vai! Muito bem, Harry. Você foi para a próxima rodada. Cinco pontos para a Grifinória. Segunda rodada, vai! Muito bem, Harry. Você foi para a próxima rodada. Dez pontos para a Grifinória. Terceira rodada, vai! Trabalho fabuloso, Harry. Não está feliz por ter aprendido comigo? Você completou o exercício. Quinze pontos para a Grifinória. Você já aprendeu o Rictus Sempra? Não foi tão bem quanto eu na primeira vez. Mas quem poderia? Agora é hora de testar sua habilidade com o Rictus Sempra no meu próprio desafio do feitiço Rictus Sempra. Boa sorte, Harry. Bem-vindo, Harry Potter, ao meu famoso desafio do Rictus Sempra. Para completá-lo, você precisa achar a estrela de finalização, que pode ser encontrada no topo desta torre. Tente fazer o mais rápido possível. Se o tempo do desafio acabar antes que você consiga a estrela de finalização, você perde. Pelo caminho, você encontrará estrelas de desafio. Juntar estrelas de desafio melhora seu tempo e pontuação. Tente achar todas. Tente pegar a estrela de finalização no menor tempo possível. Quanto maior seu placar quando você completar o desafio, mais pontos da casa vão lhe dar. Pronto? Boa sorte. Atenção. Preparar. Já! Crustáceos de fogo são criaturinhas nojentas, que gostam de lançar fogo pelo... Bem, em você. Deixe-os atordoados com o feitiço Rictus Sempra. Depois, use um flipendo para mandá-los para longe. Isto indica que um crustáceo de fogo, colocado no símbolo ou próximo dele, fará acontecer alguma coisa. Tente usar o flipendo para empurrar o crustáceo de fogo sobre a plataforma. Rictus Sempra! Flipendo! Flipendo! Ufa! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Flipendo! Flipendo! Alononova! Rictusempra! Flipendo! É uma lesma gigante. Evite tocá-las ou seu rastro. O ácido que elas produzem queimará você, Harry. Confie em mim. Eu sei. O Rictusempra as atordoará. Então você pode usar o Flipendo para jogá-las longe. Rictusempra! Rictusempra! Flipendo! Rictusempra! Flipendo! Flipendo! Rictusempra! Flipendo! Flipendo! Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusempra! Rictusempra! Flipendo! Flipendo! Isso sempre! Flipendo! Flipendo! Ateno morra! Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusempra! Flipendo! 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 Gnomos são gananciosos e tentarão roubar seus feijõezinhos e suas poções Wiggenwild. O Flipendo vai derrubá-los e fazer com que deixem cair o que quer que tenham roubado. Você também pode pegá-los e jogá-los. Jogue-os na Toca de Gnomos para se livrar deles, de uma vez por todas. Esta é a Toca de Gnomos. É de onde eles vêm e onde escondem coisas roubadas. Jogue-os no buraco e livre-se deles para sempre. Não é possível entrar na Toca. Flipendo! 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 Clique-os no buraco! Opção! Partido! Clique-os no buraco! Clique-os no buraco! Alohomorra! Rictusempra! Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusempra! Flipendo! 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 Rictusembra! Rictusembra! Flipendo! 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 Rictusembra! Flipendo! Flipendo! Alomorra! Luz! Isso sempre! Flipendo! 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 Solto! Flipendo! Alô, morra! Alô, morra! Alô, morra! Rictusembra! Rictusembra! Flipendo! 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 Alô, morra! Flipendo! 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 Alô, morra! Rictusembra! Flipendo! 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 Alô, morra! Alô, no 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 morra! Que tal comprar alguma coisa, Harry? O que você tem? Tem uma figurinha prateada dos bruxos, que nunca foi manuseada. Pressione o botão sim para aceitar a troca, ou não para recusar. Não posso dar isso de graça. Volte quando tiver mais feijõezinhos. Harry, a cerimônia de pontos da casa está para começar. Siga-me, vou lhe mostrar onde está.